Oi meus amores, vamos lá? Refrescar o nosso, fazer o nosso primeiro. Nós já fizemos o primeiro dia, esse é o segundo dia, que depois de 48 horas. Aqui já tá três partes do levain, que no caso eu tô colocando 150 gramas, mas vocês calculem três partes, ok? Aqui está, fui além, então vou ter que tirar a metade, tem que ser, tá? A metade de água e duas partes de farinha forte e duas, e uma parte de farinha normal, pode ser 00, ok? Aqui no caso, pra mim teria que ser 75 gramas, eu passei, me distraí um minutinho. Eu tô usando 150 gramas, vou dar um exemplo pra vocês, se vocês quiserem usar um pouco menos, a quantidade um pouco menor, podem usar, só que você tem sempre que fazer o cálculo das três partes, tá? Três partes de levain, metade de água, duas partes de farinha forte e uma parte de farinha fraca. Agora aqui eu vou azarar e vou colocar a farinha, que aqui já tá misturada a farinha, tá? Aqui é forte. Aqui vai ser 150 gramas, o mesmo peso do levain. Isso pro qualquer levain que vocês vão fazer, qualquer fermentação desse tipo, levain que vocês vão fazer, é sempre a mesma coisa, ok? Se vocês, em vez de fazer um levain líquido, as partes são iguais. Água, fermento e farinha, em partes iguais. Eu vou colocar um levain líquido aqui, porque me pediram, tem pessoas que acham mais fácil, realmente é mais fácil pra gestão, e eu vou colocar uma aqui pra vocês. Que aí já tô dando já a dica pra falar, olha, a metade da quantidade. É a partes iguais. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 de um litro e meio, vou ter que aumentar, aí está, vou cobrir e voltamos daqui a 48 horas, ou seja, dois dias, se vocês tiverem dúvidas, escrevam aqui, qualquer dúvida, coloca foto no stories do levante de vocês e me marca, tá, porque eu quero repostar, quero saber como está indo, escreva todas as dúvidas e coloca no stories e me marca, tá bom, pra gente estar seguindo todos os, é, o passo a passo juntinhos, então meus amores, esse aqui é o que eu fiz junto com vocês, tá, esse aqui é o primeiro, fiz o primeiro dia e esse aqui é o primeiro refresco dele, esse aqui é o Lícoli, que eu vou colocar o vídeo amanhã pra vocês verem as quantidades e esse aqui é um pouquinho mais velho, dá pra ver, claro que tem mais tempo que eu fiz aquele, eu fiz esse aqui primeiro, ok, mas dá pra ver já que ele tem uma fermentação diferente, tá vendo, não sei se vocês conseguem ver, eu consigo já identificar, ele tem só uns dois dias de diferença, e esse aqui eu fiz anteontem juntinho com vocês, eu preciso muito que vocês me marquem, que vocês me contem como está indo, tá, que farinha vocês usaram, eu quero saber tudo, ok, então a gente se vê com esse aqui daqui 48 horas, eu vou fazer com vocês todos os dias pra vocês, é, seguirem a evolução, né, ao menos por uns 10 dias a evolução do meu não esqueçam de curtir e de compartilhar, ok amo vocês eu uso um linho finíssimo, um linho fino, nem finíssimo, médio vocês podem usar um pedacinho de algodão, eu gosto de usar o linho, vocês podem usar uma gazinha podem usar um guardanapo branco também na bagunça que tá aqui, vocês tão mexendo com obra aqui fora então é isso eu uso um o vídeo agora tipo de algodão, eu uso um o todo Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.